Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha, galerinha mais um item grátis aqui, esse é o bizarrão galera, corre pra pegar, galera que já tá escrito aqui 20 minutos, galera acabou de sair tem 1 minuto, então vocês tem 19 minutos pra tá obter nesse item, e aí galera, corre pra pegar, quem pegar fala aí no comentário se pegou, beleza? Galera deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adioso, tchau, link na descrição do vídeo e no comentário, valeu, tchau!